O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Estamos aqui, para louvar e agradecer Vem dizer, estamos aqui, Senhor Ao Seu Senhor, para louvar e agradecer Vem dizer, adorar, amarrar, amarrar Jesus me lutou Assim, eu consegui achetar A dor do Pai E o pecado me sobrava Traz nos teus árboles, que é o coração A peça e muda nos corações Mãe querida, oh, é a Senhora Que deseja por nós Mãe, a mão simples De graça lente As suas lágrimas Levo a Jesus Como mãe que ora Desde a minha devoção Quero a Ti consagrar Mãe querida, oh, é a Senhora Que deseja por nós Mãe, a mão simples De graça lente De graça lente As suas lágrimas Que deseja por nós Que deseja por nós Que deseja por nós O Espírito Amar 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 Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, 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 vem Vem, 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 vem E enche de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, 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 vem Vem, 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 vem E enche de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Ven, vem, 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 vem Vem, 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 vem E eu te vi de novo Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhoras, famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhoras, famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos longos a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota